O programa Pátria Voluntária do Governo Federal completa um ano hoje com mais de 10 milhões de reais em doações para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Quem tem as informações pra gente é o repórter Glauco de Queiroz, direto do Palácio do Planalto. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. O Pátria Voluntária foi criado para incentivar o trabalho voluntário no país. Entre as iniciativas do programa foi a criação da Plataforma Nacional do Voluntariado, que pela internet, ela une instituições e também pessoas interessadas em ajudar. Por meio da plataforma também é possível fazer doações para instituições cadastradas no programa e também para pessoas, campanhas específicas como o Arrecadação Voluntária, como você falou, que já somou mais de 10 milhões de reais em recursos arrecadados para ações de combate ao Covid-19. Todas as ações do Pátria Voluntária são conduzidas por um conselho com representantes de ministérios e também da sociedade civil. Quem preside esse conselho é a primeira-dama Michelle Bolsonaro, que participa ativamente dessas campanhas. E nessas imagens, inclusive, por exemplo, são da entrega de doações de chinelos para a campanha do agasalho a instituições e pessoas em situação de rua aqui no Distrito Federal. Outras ações desse programa são o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado e um selo de acreditação para o reconhecimento de instituições que incentivem e estimulem o trabalho voluntário no país. Mais informações aí no site patriavoluntaria.org. Renato, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.